Música São 5 milhões de mortes por ano em decorrência do tabagismo E a previsão para o século XXI, estimativa de 1 bilhão de mortes O cigarro não tem nenhum benefício Você mata a pessoa e acabou 90% dos pacientes com câncer diplomado que se tratam no hospital do câncer, eles falam assim Música O que você acha que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX? A violência Guerras O crime Ah, não sei, muita coisa, né? Boa pergunta Talvez a fome Guerra Violência Corrupção 100 milhões de pessoas no século XXI, foram as guerras, as doenças em geral, né? A AIDS Pessoa A gripe A AIDS Cigarro 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 Pela Organização Mundial de Saúde Mas o número de fumantes continua a crescer Por isso é considerado um grave problema de saúde pública A própria epidemia do tabagismo, a natureza dela, é uma epidemia silenciosa Então não é uma coisa que você veja e fique chocada Exemplo de quando você tem um acidente, morre 100, 200 pessoas de uma vez Aquilo choca muito as pessoas Em termos de número de mortes, ela mata uma quantidade absurda de pessoas No Brasil são 200 mil por ano A nível global a gente está falando uns próximos de 6 milhões de pessoas anualmente E a previsão para o século XXI, estimativa de 1 bilhão de mortos Quer dizer, é um verdadeiro genocídio, né? Humano E se tem hoje no mundo 1 bilhão e 300 milhões de pessoas dependentes de nicotina É uma quantidade muito grande de gente, de pessoas, né? Dependentes dessa droga A nicotina é uma substância psicoativa Ela ocupa receptores E a partir daí, dessa ocupação Ela gera uma dependência química E isso faz com que o indivíduo, quando não utiliza a substância Ele comece a ter sintomas de abstinência De tal forma que isso foi considerado como uma doença E é uma doença O cigarro é um delivery da nicotina O importante é a nicotina É uma indústria farmacológica A indústria do cigarro, muito mais do que qualquer outra coisa Porque o que você quer é que a pessoa se torne dependente Um dependente químico daquele produto A partir daí, acabou o teu livre-arbítrio Você não tem mais escolha Você já é escravo daquilo Até que ponto você pode dizer que você é livre Quando você tem um quadro de dependência química do produto Não só química, como psicológica Quer dizer, é mais do que comprovado É mais do que fato Que o tabagismo causa uma dependência gravíssima Seríssima Comparável à dependência da cocaína, da heroína Então, o conceito de liberdade Numa situação de dependência Ele já é muito fácil de ser desmontado Muita parte dos fumantes começam a fumar na adolescência 90% dos fumantes no mundo E 80% do Brasil começaram a fumar até os 19 anos de idade Ou seja, numa idade, numa fase da vida Em que a escolha consciente, ela não acontece A maior parte dos adolescentes, eles subestimam os riscos E superestimam a capacidade deles de deixarem de fumar Esse é um ponto que é importante considerar nessa questão de tabagismo e livre-arbítrio Como é que as pessoas começam a fumar? Elas começaram a fumar influenciadas por um contexto Vamos dizer que teve um boom na época da Segunda Guerra Os cigarros eram distribuídos para os soldados Aí depois teve toda a promoção ativa através de publicidade Através de filmes, através de Hollywood Quer dizer, foi uma verdadeira introdução massiva de um hábito na sociedade Quer dizer, teve que, era sempre envolto numa questão de glamour A indústria do cigarro foi um dos grandes anunciantes do Brasil e talvez do mundo Principalmente durante as épocas de 70 e 80 Nenhuma, em nenhum minuto, falava do cigarro Ela falava sempre da pessoa E falava sempre do estilo de vida que você escolhe para ser E aquele é o melhor acompanhamento para você Todos eles não tinham estilo O que se investiu de dinheiro em publicidade de cigarro é uma enormidade Acho que muita gente lembra das propagandas de cigarro na TV Aquela pessoa que escala uma montanha, chega lá em cima sem cigarro Em cenas, você olhar para aquele produto, naquele contexto, absolutamente ridículas Mas o cigarro foi vendido assim por muito tempo Hoje em dia você tem a questão do cigarro no filme Ele já não é mais ligado tanto ao mocinho da história Mas ele é ligado a um perfil psicológico de rebeldia E isso tem apelo junto a determinados públicos Quer dizer, o produto continua sendo promovido Sabe por que a indústria do cigarro está indo a artes, festas Faz o cigarro parecer nas telas do cinema e até nas novelas? Por que ela faz embalagens bacanas? Cria sabores diferentes e vitrinos bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo Nada pessoal, é negócio Fique esperto, começar a fumar é cair na deles Hoje a gente sabe que o adolescente é o alvo central das estratégias de marketing da indústria do tabaco Os documentos internos dessa indústria, de várias companhias transnacionais de fumo Declaram claramente isso Que para essas companhias sobreviverem, elas dependem da sua capacidade de atingir o adolescente, o jovem fumante A colocação do produto dentro dos pontos de venda, estrategicamente posicionada ao lado de produtos que são atraentes para os jovens E os aditivos junto, que colocam sabores, né? Tipo tutti-frutti, chocolate, menta, tudo isso em um contexto para chegar a um adolescente, atraí-lo para o produto e facilitar o primeiro contato do adolescente com o produto Que é um produto que causa dependência e pode causar no primeiro contato A gente vive hoje uma epidemia, é uma epidemia historicamente falando relativamente recente Que é exdatada, construída e foi promovida por um negócio Descobriram a linha dos ovos de ouro Você vender um produto que não custa nada para produzir, que causa uma dependência seríssima É um negócio fantástico, né? E realmente os fabricantes de cigarro são extremamente ricos, né? Eles têm um lucro bilionário e a conta é quem paga a sociedade como um todo No Brasil a gente tem a proibição da publicidade nos veículos de massa desde 2000 Você não vê mais publicidade de cigarro na TV, mas hoje ela continua de uma forma até mais subliminar Porque ela está em qualquer esquina, ela está na padaria, ela está na banca de jornal, ela está em qualquer barzinho, botequim, ela está no supermercado E obviamente que as estratégias de colocação dessas embalagens nos pontos de venda Elas passaram a ser intensificadas, passaram a ser a maior estratégia de marketing usada por essas empresas de fomo E está sempre posicionado justamente ao lado das balas, dos chocolates, dos doces Quer dizer, você banaliza um produto e com embalagens lindas e coloridas tão atraentes como aquelas embalagens das guloseimas É preciso então mudar isso, porque a pesquisa do IBGE que foi feita em 2008 sobre tabagismo Mostrou que em torno de 40% da população acima de 15 anos ainda tem uma percepção forte da propaganda Ou seja, os pontos de venda estão funcionando O Euclides nasceu em 1959 e sua infância foi simples Ele se casou duas vezes, teve três filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serraleiro O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer no nariz Esta é a foto mais conhecida do Euclides Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro Ministério da Saúde, Brasil, a eles de todos Tem exemplos também da revestinha em quadrinho, do ursinho de pelúcia, do brinquedinho Quando a gente encontra esses casos, a gente costuma documentar e enviar uma denúncia Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a Visa, que tem a competência para regular E também algumas vezes para o Ministério Público Por exemplo, em São Paulo, a gente fez uma denúncia com relação à venda casada Porque a indústria tem uma prática de fazer a venda casada do produto do cigarro Junto com outro produto que tem apelo A gente já tem exemplos de caixinha para tocar, MP3 Isso inclusive em relação à nossa lei de defesa do consumidor é proibido Não pode ter venda casada Então o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação Contra as duas maiores fabricantes com relação a isso e essa ação ainda está rolando A gente passou a vigilar a sociedade e vice-versa Então criou-se aí um consumidor muito mais exigente Que não se persuase tão fácil e que passou a ter um nível de exigência também perante ao tipo de produto que é oferecido para ele Versus a saúde dele Talvez a mira mais rápida e mais fácil tenha sido o cigarro Então a nossa proposta enquanto Política Nacional do Controle do Tabaco é que se restringe à exposição dessas embalagens nos pontos de venda E isso está sendo proposto pela Anvisa Então é importante que o Brasil cumpra essa medida Que é uma medida inclusive recomendada pela Convenção Quadro para Controle do Tabaco Que é um tratado internacional que o Brasil ratificou em 2005 e com isso tornou esse tratado uma obrigação legal O Instituto Nacional de Câncer coordena o Programa Nacional de Controle do Tabagismo Dentro das diferentes ações deste programa nós temos a cessação do tabagismo no Sistema Único de Saúde Que é a implantação do tratamento para deixar de fumar no Sistema Único de Saúde Recentemente a Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a integrar também essa abordagem na sua agenda nos planos de saúde Temos a abordagem mínima também sendo oferecida através do Disque Saúde para de Fumar Cujo número está nas embalagens dos cigarros A abordagem central desse tratamento é a abordagem cognitivo-comportamental O que é isso? É ensinado a viver sem cigarro Alguns fumantes podem precisar de medicamentos E aí nessa rede do SUS onde já é esse tratamento disponível O profissional de saúde está apto para identificar os fumantes que precisam ou não dos medicamentos São 24 milhões na nossa população de fumantes É muita gente que precisa realmente dessa ajuda Eu fumo desde os 16 anos É? É, aí eu fumava malbora, eu peguei uma pneumonia e parei Fiquei dois meses, três meses sem fumar Aí depois eu voltei para o caldo Mas é uma luta e eu tenho asma É mesmo? Eu tenho um zumbumbinho, está dentro da minha mochila Então quando a gente quer mesmo parar de fumar Isso ajuda, agora é tudo Não, fumo é uma dependência química Não é uma pessoa dependente, a lipotina Então para a gente lidar com dependência química Força de vontade é importante Mas a gente precisa também de outras, se cercar de outros métodos E às vezes uma orientação mais profissional para que a gente consiga O grupo de apoiamento da gestão, lá do hospital do câncer Quando a pessoa procura, a primeira coisa é encaminhada para uma avaliação Junto à equipe de psiquiatria Por quê? A gente vai primeiro analisar que tipo de fumante é essa pessoa Quanto ela fuma, quanto tempo, se ela já tentou parar Quais os métodos que ela usou no passado Para a gente poder fazer uma programação do que ela vai usar agora Hoje no mercado a gente tem disponíveis alguns medicamentos Então a indicação desses medicamentos Ela vai ler de indivíduo para indivíduo Então é feita toda essa orientação Depois a pessoa vai para o grupo Você já fuma há mais de 20 anos Vendo a dificuldade de combater esse vício sozinho Parar de se culpar, por que eu não consigo Então assim, procurei ajuda Porque eu acho que é válido Eu acho que particularmente que você sente o importante ter sentido Então procurei ajuda e estou aqui Estou firme e forte para chegar Ser mais forte que ele, entendeu? Para enfiar as caras para deixar Agora é a primeira vez Porque até então era só pensar Porque no momento algum eu fiquei 5 horas sem fumar Eu tentava, sabe? Sair, eu não botava, eu não brava cigarro Mas a fraqueza, enfim A gente tinha que sair e comprar Então as pessoas que procuram o grupo Elas vão ter oportunidade de discutir Estratégias de enfrentamento Elas vão discutir como é que eu faço para lidar Com a abstinência, a nicotina O que eu direciono o grupo Por dentro dos menores É uma psicóloga O grupo é uma coisa mais voltada Para o lado cognitivo e comportamental Quer dizer, muito mais essa coisa de orientação As pessoas hoje em dia que procuram o grupo A grande maioria começou antes dos 18 anos de idade E não é infrequente As pessoas chegaram para a gente fumando 2 maços por dia Às vezes 3 maços por dia O importante é o seguinte Não pode desistir Dá para parar de fumar? Dá São 5 milhões de mortes por ano Decorrentes do tabagismo Então é importante que Se busque mecanismos De evitar que os nossos jovens Comecem a fumar Que aqueles que se tornaram Dependentes deixem de fumar E principalmente que as pessoas que não fumam Não sejam expostas àquela fumaça Que contamina os ambientes fechados Que são os fumantes passivos Quem trabalha ou convive com fumantes Fumam o equivalente a 10 cigarros por dia Quem não fuma Não é obrigado a fumar A nossa forma de trabalho Ela é muito mais voltada Para a gente conseguir promover As políticas públicas Que são comprovadamente eficazes Para reduzir o tabagismo As principais que a gente tem campanhas hoje É a questão dos ambientes livres de fumo Que a gente tem leis estaduais muito boas E funcionando extremamente bem Mas a gente ainda não tem uma lei federal Que proteja todos os trabalhadores Do Brasil inteiro De uma forma igual Tem a questão dos preços e impostos O cigarro no Brasil ainda é extremamente barato E isso cria uma acessibilidade para o jovem Que é muito pouco interessante A questão da propaganda Publicidade e promoção Que no Brasil apesar de estar restrita Ela ainda existe Ligado a essa área de publicidade e promoção A gente tem um trabalho junto A jovens universitários principalmente A gente detectou, identificou Que a indústria tem feito um programa Dentro das universidades Onde ela faz um enorme debate Leva uma pessoa Uma grande pessoa de visibilidade pública E ela passa nesse momento Não é para falar sobre o tabagismo Mas ela sempre passa um vídeo institucional Onde ela se vende como uma empresa Responsável, maravilhosa Que cumpre as leis E é óbvio que nesse vídeo institucional Não estão computados os custos Para a sociedade Do consumo desse produto O número de pessoas adoecidas Então a gente tem buscado Fazer um contraponto E isso junto aos jovens Para que os jovens tenham esse senso crítico Se permitem as pessoas a comprar cigarro Em algum lugar elas tem que achar Eu acho que aí A gente tem que olhar para todo mundo Começa na demanda que eu gero No cara que está preocupado Não é dinheiro e mais nada Na lei que permite ele ter isso No ponto de venda E depois o sistema que organiza tudo isso Só tem um jeito de impedir Tem que proibir De vender na padaria Gradativamente a sociedade foi ganhando consciência Dos benefícios do cigarro E ao contrário do que a indústria tenta fazer A gente percebe que À medida que legislações foram sendo criadas No sentido de restringir O dificultar o ato de fumar A gente conseguiu ter uma redução da prevalência E uma aceitação grande da sociedade também Por exemplo, em São Paulo Onde a gente estabeleceu a lei dos ambientes livres Da fumaça do cigarro A aprovação foi de mais de 90% Curiosamente, em mais de 80% dos próprios fumantes Então ao contrário de que hoje é uma imposição Isso é uma legislação E isso é aceito pela sociedade A sociedade hoje é representada pela sociedade civil organizada Que tem conhecimento de benefícios do cigarro Tenta cada vez mais legislar Regulamentar E eu acredito que esse seja um papel do Estado O governo sim Ele ganha E ele quer pressionar Para acabar com Tabagismo, indústria tabagismo E existe uma pressão gigantesca da população Por parte da população Bastam as experiências pessoais Familiares que cada um tem E os grandes símbolos que a gente vê Por aí Como o homem maduro Que morreu E morreu de um câncer Causado pelo tabagismo Então Uma coisa dessa emblemática E assimbólica Que atinge todo mundo Que fuma Consequentemente familiares Essa é uma coisa que Por si só Ela já mobiliza as pessoas Para falar Eu vou cobrar Do meu governante Que pare de empurrar isso Para os meus filhos Uma coisa é custo financeiro Mas tem um custo aí Que é intangível Você não tem como medir O custo de uma criança Perder um pai Super cedo Em função de uma doença Relacionada ao tabagismo E a mobilização Aí tem uma questão Da mobilização da sociedade É fácil mobilizar a sociedade É complicado Porque há um apoio Mas é um apoio passivo A população apoia as medidas Mas não é um apoio No sentido que ela vá Se manifestar Vá falar com o deputado Da cidade dela Do estado dela É aquele apoio Assim, ah, eu acho legal Mas não que ela vá Fazer nada ativamente Para que aquilo aconteça Se você monitorar Como é que é a opinião pública Em relação Às medidas de controle do tabagismo Que são um leque de medidas É um conjunto de medidas A aprovação da população É via de regra Acima de 70% Mais recentemente Com relação à questão Da publicidade 86% da população A prova A proibição total Da publicidade de cigarro Quer dizer, você tem Uma aprovação maciça Na sociedade No entanto É muito difícil Avançar com essas políticas Porque você tem Uma resistência gigantesca No nosso Congresso Nacional Então não existe um fumante Você pode Procurar a informação Fazer a enquete Que queira que o filho Comece a fumar Ou que queira que uma criança Seja induzida A começar a fumar E o que o povo Está esperando É Quais são as medidas Práticas Que você ajudar Meu filho De 12 anos A parar de fumar Ou não ser estimulado A fumar Numa balada Quais são as restrições Que você vai fazer Para que impeça Um cara Na cantina Da escola A não vender Um maço de cigarro Para o meu filho Que estudará Esse tipo de coisa Eu acho que Não está muito aquém Ainda Então Existe sim Essa história Dos dois lados Mas Quando você vai Para o jogo Está faltando Muita coisa Já reparou Que no cinema Na TV E em fotos de moda Tem sempre alguém fumando Não reparou né Mas é assim Que o fabricante De cigarro Quer ganhar A sua cabeça E o seu pulmão E ele gasta Milhões Para isso Se não reparou Que o cigarro Te enrola Tem um lugarzinho Aqui para você Fique esperto O cigarro usa o cinema A TV E a moda Para te viciar Se eu sou o cara Que consigo ter Uma bandeira dessa E consigo Levar adiante Eu trago Para mim Uma reserva De imagem E um apoio Que vai me eleger A presidente Que vai me eleger A governador Que vai me deixar Uma boa Com o meu partido E com o povo Então Estabelece isso aí Um ciclo Que é positivo Para quem quer Parar de fumar Para quem quer Parar de ver Esse tipo de coisa E que tem que ser Alimentado Com menos Interesses Mais e mais Transparência Na causa Hoje no Brasil As principais medidas Que o país Já adotou Descontrole do tabagismo E que elas estão Funcionando Porque há uma Queda no consumo Que vem sendo Registrada nos últimos anos Elas estão sendo Contestadas No Supremo Tribunal Federal Por entidades aliadas Na indústria do tabaco Porque isso é muito sério Então são as mesmas Empresas que Se vendem Se autopromovem Como empresas Responsáveis Estão contestando As medidas de saúde Pública Que comprovadamente Funcionam Isso eu acho Que é uma questão Que poucas pessoas Conhecem Que tudo está sendo Contestado As leis antifúndios Estaduais estão sendo Contestadas Estão salvando Várias vidas Estão protegendo A saúde de Milhares de garçons Principalmente Que era o setor Mais atingido Mas estão lá Sendo contestadas A própria restrição Da publicidade Hoje Ao ponto de venda Essa lei De 2000 Ela também Está sendo contestada Através de uma DIN Também no Supremo Tribunal Federal As imagens de advertência No março Que são extremamente Importantes A nível de informar O consumidor Que é outra coisa Que a indústria Elega que ela informa Ela não informa Quem obriga Ela a informar É o Ministério da Saúde Não existe uma informação Que foi voluntariamente Dada pela própria indústria Sobre a natureza Do produto dela Não existe uma informação Que foi uma mídia Que foi uma mídia Que foi uma delas Para a natureza E a natureza Que foi uma de uma coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri